Estamos aqui em Tenerife, correndo, voltando com o navio, por quê? Pergunta que não quer calar, por quê? Porque tá muito frio! Não, tá errada essa resposta! Por quê? Por que a gente tá correndo com o navio chupa? Porque a gente tá atrasado, a gente fez muita compra, você não quis sair de nenhuma das lojas. Foi na New York. Foi, qual mais? A companhia. Na Pochita, que é a loja só pra artistas. Foi? Foi na Saara, vai. Foi na Pochita. E a Danha e a Marcelo tá ali, ó. Já com as pernas compridas e a gente tem as pernas compridas. Estão aqui. Mil compras. Levando mil sacolas. E pra variar não tirei nenhuma foto daqui de Tenerife. Porque quando a gente chega a gente só vai fazer compra. E a gente só vai embora. Exatamente na hora que tem que ir embora. Não é? Vai dar uma olhadinha nas montanhas. A gente tá fazendo frio. A gente tá aqui, hein? Será que tá fazendo frio? Tá fazendo frio, Chuchu? Não! Quase nada, viu? Tá fazendo frio. E cansa porque a gente tá suando. Mas é gelado, o ar. E a gente tá na celebration. A gente tá indo para lá. Ai. Vou chegar em casa. Vou pegar aquela canja de galinha. A gente tá com a casa. Não vou em casa. Galinha no navio não tem não, viu? Canja de galinha bem quente. Pode. Pode. Mas não deve. Ai, meu coração. É sempre assim. A gente corre, corre. Chega lá. Tem até sobra pra chegar. Os cavaleiros. Cavaleiros. Já estão ali, ó. Os cavaleiros. Os cavaleiros deixam as damas tudo com a sacola na mão. Os negócios vão lá, ó. Olha na frente. Vamos. É ou não é? É isso aí, Tenerife. Não sei quando irei vê-la novamente. E estamos aqui graças a? Graças a? Nosso trabalho. A música. Isso. Muito bem. Não, doida. E aí? Mocinho Tenerife. Te peguei. Agora eu estou aqui há 17 anos. Ó, ó. Parou em você. Brincadeirinha de correr, não é? Eee. Olha aí, Marcelão. Vou fazer uma foto igual. Tchau.